E aí, gatinhos e gatinhas do canal Samira Close, o meu, o nosso, o seu, o canal aqui da gente. Eu vim pra cá trazer o quê? Trazer um recado muito importante. Vim aqui te avisar, te lembrar que dia 29, agora de março, lançou Wild Rift aqui no Brasil. Aquele LOLzinho pra celular que todo mundo tava esperando? Exatamente. Já lançou, eu já joguei na live e vou continuar jogando porque o jogo está uma delícia, uma cremosidade incrível. E você também pode jogar. O jogo é gratuito, é só você acessar aí as suas lojas de aplicativo, baixar o jogo e juntar-se a nós, que tá incrível. O pessoal tá gostando muito, eu tenho certeza que você também vai gostar. Eu, obviamente, servindo beleza e servindo jogabilidade, já tô quase uma ProPlay, já tô sendo quase contratada. Só falta você. Vai ficar de fora dessa? Não, né? Então vamos embora. Vamos de Wild Rift. Oh my God, oh my God, I can't believe that I've become… Gente, como eu falei, minha primeira vez, tá? Tô ainda aprendendo a fazer esse bapho aqui. Mas vai dar tudo certo. Ô… Ai, eu não posso colocar o celular pra fechar, gente. Se o celular fechar, sai… Não, ficou muito feio, né, gente? Aff, horrível. Como que eu faço, gente, agora? Ai… E fez-se a luz! Peraí… Ai, gente, todas as minhas putarias desse celular… Peraí, deixa eu pensar aqui. Vamos jogar? Eu quero jogar com gente, eu não quero jogar com o bot. Como eu faço? Esses são os campeões que eu tenho, né? Eu tenho pouquíssimos campeões. Você começa com cinco campeões, um pra cada rota. Mascheri, Blitzcrank, Ari, Garen, Jinx. Depois o jogo vai te dando outros campeões. Eu tenho uma Luxe, Miss Force, Animal Fit, só. Daí você tem que comprar ou desbloquear. Não tem todos os heróis que tem no… do PC. Tem… Não tem todos, né? Tem alguns só. Acredito que o jogo vai acrescentar conforme o tempo. Eu tô muito mobile. Eu tô muito player de mobile. Eu tô passada. É, gata. É o futuro. Aceita essa partida, menino. Eu vou de Luxe. Olha a Luxe, querida velha. Ó, ó. Não tem o skin, gente. Como assim? Nossa, que linda que tem essa skin da Luxe Feiticeira. Ah! Gente, pisou muito no LOL do PC. Tropas liberadas. Já? O que é isso? Já? Gente, calma. Meu Deus, já tá aqui. É assim mesmo? Já tá certo? E o que há de... Há caminho. Cifade! Como é que eu uso o pote? Cadê os itens que eu comprei? Eu não comprei item? Meu Deus. A melhor tática que nunca existiu. Ai! O que? O que? A boneca era pra voltar pra frente, mulherzinha! Ô, meu pai! A mulher lutou lá, pra casa do caralho. Onde eu compro o item? Aliado eliminado. Onde que tem os meus itens? Não tem pote? Nossa, querida! É babado, viu? Aliado eliminado. Essa mulher perto que tá sofrendo, essa narradora? Você eliminou o inimigo! É, meu amor. Se eu não fui pro play no LoL do PC, nesse aqui eu gostei, querida. Vou matar ela de novo, hein, querida. Preste atenção! Para a batalha com o coração irradiante. Caralho! Inimigo eliminado. Ajuda se eu pedir desculpa. Gente, que diferente, gente. Eu não sei. É uma coisa assim, totalmente… Meu Deus! Ai! Ai! Meu Deus! Flecha! Meu Deus! Para de atacar a minha torre agora! Ih, corajosa! Nossa, como não pegou. Eu sou meio luxo, meu querido. Ui, 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 ui. Meu Deus. Sai, lagartixa. Achei de cada meu poste, minhas coisas, meus sustentos. Achei. Inimigo eliminado. O inimigo foi eliminado. Barbariza. Tô indo, boss. Olha o gank dos milhões, olha o gank dos milhões. Puxa, puxa, puxa. Você faz. Gente, meus dedos não me coordenam muito fácil. Acho que vou fazer igual um menino, colocar farinha na tela do computador para deslizar mais. Eita. É GG, meu amor. É GG. A câmera é presa, né, aqui. Não vem não, que eu arrasco a tua cara. Eu não sou novata não, meu amor. Olha a play, olha a play, olha a play, olha a play. Ui. Não era essa play. Não era essa play. Não era essa play. Não era essa play. Eu ia fazer outra coisa. Barbariza. Bleach. Calcitriza. Pega. Pega esse puto. Tchau, fica com Deus. Vamos pro mid, 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 vamos pro mid. Que ódio. Que ult foi essa? Jurou! Ela jurou, desamou. Ela jurou. Não, não era isso não. Como cancela? Meu Deus, eu quero cancelar. Não era isso que eu queria, não. Que ódio, que ódio. Com flecha não, vagabunda. Com flecha não. Ui. Meu Deus. Vagabundo. Você eliminou o inimigo, meu pai. Barbariza. Ó lá. Tá na cara. Ixi. Ficou com Deus. Brilhe comigo, querido. Se você puder sorrir, pode sorrir. Tá louco, porra? Gente... O late game vai ser o alvo, gata. Como eu errei essa última, meu Deus do céu. GG! Vitória! Vitória, porra! A vitória é do povo de Deus! Essa peruca tá tão acolchada. Ai, apertada. Tutorial trava a mira. Você adicionou a operação na mira em batalha. Aprenda mais sobre as mecânicas de jogo para jogar melhor. Eu não preciso de sabores. Eu não preciso de sabores. Eu não preciso de uma coisa dessa. Eu não preciso de uma coisa dessa. Não preciso de uma forma dessa. Ihrnezam. Não preciso de uma coisa fácil de puder jogar melhor jogar até o fim. Não preciso de uma coisa toda.